O homem nunca foi à lua, as vacinas fazem mal, a terra é plana, centro universitário e universidade são iguais. Você não acredita em tudo o que dizem. Conhecimento e preparo definem suas crenças e o que você é. Aqui é ensino, pesquisa e extensão. Venha estudar na única universidade privada da região. Vestibular 2020. Inscrições abertas. Universidade de Vassouras. Quebrando códigos e evoluindo. Legenda Adriana Zanotto